Essa é a última fase do Super Mario Watts e ela demora em torno de 13 minutos pra ser concluída. E você tem que superar todos os desafios sem checkpoint. Olha só o que eu fiz quando eu tava na metade dela. Consegui. Tranquilidade, irmão. Aqui pode ser o maior desespero da história. Ah, 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 ah.